Antigamente, 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 antigamente não acreditava Mas o tempo quem dá o relógio, quem dá o relógio Rouba a cena é pouco pra nós, mas causa terremoto Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia as bandidas se rendem Querendo passar os limites, é tanta piranha que eu perco as contas Nadando na minha suíte, de vez em quando o povo fala Pra eu procurar a mina certa, talvez o povo não se deu conta Não tá escrito eu trouxa na minha testa São vários números e animais que eu tenho pra te dar Mas é do peixe que as piranha vão gostar A inveja é uma doença que te deixa confundido Cega os seus olhos e te deixa iludido Tô com a explicação pra ser eu, eu falo E não minto, a única explicação é de que nós é o bicho Eu chamei as bandidas e perguntei Se no monstro verde, elas acreditavam Nem botaram ferra Nas minhas palavras, ficaram furiosas Me chamando de cachorro E o monstro é de verdade, tá morando no meu bolso E quando eu saco a de cem Você tá na minha cama Com a mão em meu rosto Dizendo que me ama Pensou que eu nasci ontem Achando que me engana Mas nós já é de uns dias Não acredito em piranha E quando eu saco a de cem Você tá na minha cama Com a mão em meu rosto Dizendo que me ama Pensou que eu nasci ontem Achando que me engana Mas nós já é de uns dias Não acredito em piranha Ninguém acreditava Mas o tempo quem dá o relógio Roubar a cena é pouco pra nós Nós causa terremoto Hoje em dia as bandidas se rendem Querendo passar os limites É tanta piranha que me perco nas contas Nadando na minha suíte Às vezes as pessoas me falam Pra eu procurar Pra mim na certa Talvez o povo não se dê conta Não tá escrito trouxa na minha testa São vários números e animais Que eu tenho pra te dar Mas é do peixe que as piranha vão gostar Ao invés é uma doença que te deixa confundido Cega os seus olhos e te deixa iludido Do que explicação pra ser eu Eu falo e não minto A única explicação é de que nós é o bicho Eu chamei as bandida e perguntei Pois se no monstro verde elas acreditavam Mas nem botaram fé nas minhas palavras Ficaram furiosas me chamando de cachorro Um monstro é de verdade Tá morando no meu bolso E quando eu saco as de cem Você tá na minha cama Com a mão em meu rosto Dizendo que me ama Pensou que eu nasci ontem Achando que me engana Mas nós já é de um dia Não acredito em piranha E quando eu saco as de cem Você tá na minha cama Com a mão em meu rosto Dizendo que me ama Pensou que eu nasci ontem Achando que me engana Mas nós já é de um dia Não acredito em piranha Niriririra, roga roga Niriririra, roga roga Anderson, salve é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?